O que ela passa O que ela passa Revoando os limões Assas com os meus botões Não vão da minha janela Fico pensando Qualquer dia apuraça Vou comprar limões à praça E depois caso ela O que ela passa Junto da minha janela Pelos olhos Por trás dela Até perdão ao fim Não há gaiato Ela caminha a abraçar O que ela passa O que ela passa O que ela passa O que ela passa Junto da minha janela O que ela passa Fico pensando Qualquer dia apuraça Vou comprar limões à praça E depois caso com ela O que ela passa O que ela passa O que ela passa Fico feliz, passados com os meus botões, no pão da minha janela. Fico pensando, qualquer dia, porraço a me compara, de uma nobrança, e depois canto com a caipa dela passa. Doando-os de feliz, passados com os meus botões, no pão da minha janela. Fico pensando, qualquer dia, porraço a me compara, de uma nobrança, e depois canto com a caipa dela.